Ave Maria, seja de graça, seja de conforto. Bendita foi Vós neste amor, bendita o Frugo e o Fruto do Próximo Cristo. Santa Maria, Mãe de Vila, rogai-se aos nossos pecadores, agora na hora do nosso enfoque. Ave Maria, seja de graça, seja de conforto. Bendita foi Mãe de Vila, bendita foi o Fruto do Próximo Cristo. Santa Maria, Mãe de Vila, rogai-se aos nossos pecadores, agora na hora do nosso enfoque. Chavo Amor. Chavo Amor. Chavo Amor. Chavo Amor. Obrigado.